O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Rolibreque Alô, 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 Realengo, aquele abraço Valeu, vai sim Vai vendedor, bacana O que está acontecendo no Flamengo? Vai fazer o Rio de Janeiro, eu acho Alas, eu vim aqui embora, eu tenho minha família aqui, meus filhos, minhas ruas, minhas fichas, minhas filhas, eu tenho tudo. Não sou um leque de ver, mas eu acho que ainda houve. Eu estou com o Leu, que é muito bom. Eu deixei o André no Rio de Janeiro, mas eu vou Leu. Namora aí, Marcelo, para aí, porra, vim falar comigo, caralho. Esse é só mais um, mano. Olha logo a propaganda da segurança que manda logo para o lado. Olha o rival aqui. Amor, eu fico nesse balanço, você fala comigo, amor, eu fico. Amor, eu fico nesse balanço, você está valendo, você está valendo, você está valendo, você está valendo. Bah! I do a rodapoca do caralho. Não está bom, não é? Bom, Mario, como são bons amigos na Brasília? Eu acho que para mim é tudo. Eu falei para você, quando eu estou em Néerlandia, eu conheço muitas coisas em Brasília. Uma das coisas é vim. Pode isso com os jogadores, com os jogadores? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Não me fiz isso. Eu não fiz isso. Eu não fico, não! Estou bem. Eu sou o Leuque, então. Toma o Leuque, né? Tem um café lá, ô Latão? Alô, pega aí, Betão. É um só. Não é um só. Fala, piloto. Porra, Mario? Vamos da Maíra! O que é isso? Como é que ele foi na infância dele? Ele foi um garoto pouco levado, sempre gostou mesmo do brinquedo dele, era futebol. Ele joga desde que idade? Desde nove anos. Nós tivemos um time para ele, fizemos um time de futebol para ele. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É uma poeta, pô. É uma poeta, pô. Vambora, 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 entra aí. Vai bater o caralho. Outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Não, nossa. Maravilha, vambora, vambora. Vai pro papai, pro papai, pro papai. É pro papai de filho. Eu acho que é meia-noite, não é não? Meia-noite, gente, meia-noite. Vem. Vem. Vira pra lá, mãe. Como aparece? Vida, mamãe. Vida, mamãe. Olha aqui a moniquinha, ó. Vida, mamãe. 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 Cadê o telefone? Não tem Vambasta, não tem Bullitt, não tem RK. Não tem Matheus. Vamos lá. Cadê? Obrigada. Nossa vida. Que beleza. Muito obrigado. ! Que beleza? Que beleza! Gera! OSE MATULUM RKAI 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 E aí, onde estamos aqui? Eu não moro aqui, mas desde meu 2º ano, eu moro sempre aqui. Em este lugar? Sim, em este lugar. Vila de Penha aqui. Como você morou aqui? 20 anos. 20 anos? 22 anos. Você teve um bom joão aqui? Um pouco arme, mas muito bom. Onde está o Fasco? Uma vez na estrada, e também aqui. Quando vocês viram, vamos lá. O que é melhor que você tem em Rio de Janeiro? Você sabe que eu dormi muito. Para dormir, é melhor. É um bom dia. Você tem que fazer um novo ano, que você tem que fazer um ano de futebol? Eu espero que o ano passado, não é um ano de futebol, não é um ano de futebol? Eu espero que o ano de futebol não seja tão gostoso, não é um ano de futebol. Eu espero que todos os dias de futebol não seja tão gostoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mario, het is twee uur s'nachts en jij wilt nog steeds winnen? Ja, ik heb het toch gedaan. Ik leef altijd om te winnen. Als ik niet win ben ik niet blij. Wat betekent het voetbal voor de Braziliaan? Ik denk dat het voetbal is. Altair is een vijand van het voetbal. Altair is een vijand van het voetbal. Altair is een vijand van het voetbal. Ja! 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 Oh, 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 oh!